Bora começando mais um carro vlog de Ford Fiesta Zero, mano. Estamos aqui com o Ford Fiesta Zero e vamos fazer um carro vlog com o Ford Fiesta finalizado toda a funilaria. Ficou zerão, rapaziada. Bora pro carro vlog daquele jeito que vocês curtem pra caramba. Muitos curtem demais os vídeos com o Ford Fiesta, os carros vlog. Vamos entrando aqui no carro. Como vocês podem ver aí, carrinho filézinho por dentro. Vamos dar a partida. E rapaziada, já peço pra vocês deixando o like. Vamos se inscrever no canal. Ativem o sininho de notificação pra receber todos os vídeos novos. E agora vocês podem ser membro do canal, rapaziada. Quando vocês podem receber vídeos exclusivos que não tá saindo no canal, que sai numa área exclusiva pra vocês. Então, fortalece, rapaziada. Bora colocando o cinto. E sim, bora de carro vlog. Ford Fiesta Zero. Rapaziada, foi feita a funilaria do carro inteiro. O carro ficou super mega top, mano. Você é louco, rapaziada. O carro ficou brabo demais. Pra muitos que curtem bastante vídeo com Fiesta, você é louco. Segura um carro vlog, né. Faz alguns dias aí que a gente deu um sumiço aí do canal. Mas a gente não parou com os vídeos, rapaziada. A gente tá tentando trazer alguns projetos diferenciados pra vocês. Vamos ver se tá vindo carro. Não, não tá. Pra não ficar muito repetitivo. E sim, bora, cara. Depois que foi feita a funilaria do carro. Ficou lindo demais, rapaziada. Fala pra vocês. O carro chamou demais. Gostei demais do resultado. O carro ficou perfeito, mano. Não tem nada assim que você olha e você fala assim. Mano, aqui tá imperfeito. Ficou perfeito o carro. Você é louco. Sem palavras mesmo. Gostei bastante. Meu pai também gostou muito do resultado do carro. Da funilaria. Isso é louco, mano. A gente vai sonhando, rapaziada. Pra vocês que pensam que a gente é rico e tudo mais. A gente não, mano. A gente é apenas um trabalhador sonhador. Que a gente rala bastante. E vai e conquista, mano. Assim como muitos dos meus inscritos aí. Que me acompanham aí. Também é assim, né, velho. Rala. Rala bastante. Sonha muito. E vai e realiza também. É muito top. Conseguir as coisas assim. Né, velho. Você batalhando ali. Vendo você conquistar as coisas que você tanto queria. A base do esforço. A base da dedicação, né, cara. É muito top. De verdade. Isso daí é sem palavras, mano. Sem palavras mesmo. E, cara. Falar pra vocês. Esse carro aqui é um carrinho. Que eu dirijo ele já faz um tempo já. E, velho. É muito top. Tá dirigindo esse carro. Super mega confortável. Inclusive a suspensão dele também. A suspensão desse carro aqui é super mega confortável também. Eu gosto demais. É um carro aí que não faz. Não apresenta barulho de nada aqui dentro, mano. Não balança nada. Sabe? Um carro silencioso. Você passa nos buracos. Passa em lombada. Passa... Então, é um carro que não apresenta nada de barulho de painel. Tem carro que você pega, cara. Começa a bater parafuso pra todo lado. Esse daqui não, mano. Esse daqui não bate nada. Excelentíssimo carro para o seu dia a dia. Né? Sem palavras, mano. Sem palavras. Só quem tem Fiesta sabe o que eu tô falando. E quem tem também não vende. Tem gente que já vendeu Ford Fiesta e se arrepende até hoje, cara. Eu conheço muitos ex-donos de Ford Fiesta que vendeu os seus Fiesta e pegaram outros carros inferiores aí e sentem bastante falta desse carro. Não tem nem o porquê não falar o porquê, né, cara? Porque esse carro aqui, isso é louco. Surpreendente. É um carro que não te deixa na mão. É um carro que não quebra nem a pau, velho. Esse carro aqui não quebra, rapaziada. Não adianta. Ele não vai te deixar na mão. É um carro guerreiro mesmo. E isso que torna aí o carro de ser diferenciado. É um carro que você acha peça muito fácil. É um carro muito popular também. Que a maioria das pessoas, elas procuram esse carro aqui. É um carro muito procurado. É um carro muito mais vendido aí da Ford. É um carro popular mais vendido da Ford. Né? O porquê? Porque, mano, a fama dele de ser um excelentíssimo carro é demais, cara. É demais. As pessoas gostam muito desse carro aqui. E sem falar que a gente também, ali na minha família, velho. Vou falar pra vocês. A gente não consegue sair desse carro aqui, não. E meu pai nem pensa em vender ele. Porque é um carro que não dá trabalho. É um carro que, onde você para, assim... Quem gosta de Ford Fiesta, quem sabe que é carro bom, quer comprar, né? É muito fácil pra venda. É um carro que, pra ser comercializado, ele é muito bom. E sem falar a mecânica dele também, né, mano? Que é excelentíssima aí para o seu dia a dia. Então, isso aí faz um diferencial no carro também. Querendo ou não, mas é um diferencial muito grande. Então, é isso, rapaziada. Vamos que vamos. Falta o cara passar, mano. Não pode parar, né? A gente sonha e vai correndo atrás. Pretendo trazer outros carros aqui no canal. Mas, inclusive, por enquanto ainda não teve oportunidades. Não teve como a gente alugar ainda. Porque os carros aumentou muito aí a diária. Então, ficou meio complicado. Mas a gente tem um sonho ainda. E a gente vai realizar esses projetos aí. Pra trazer os reviews de alguns carros diferenciados. Mas, se vocês quiserem ver algum carro diferenciado aqui no canal, mano. Que carro que você acha que eu devo alugar? Pra estar trazendo aqui no canal. Pra estar trazendo uma review sobre mecânica. Sobre tudo. Sobre o carro, mano. Que carro que vocês acham que eu devo alugar, rapaziada? Deixa aí nos comentários que eu vou estar vendo os comentários de vocês. E vou estar tentando aí trazer o carro que vocês querem aqui no canal. Tem que ser um carro também que é bastante popular, assim. Que está chamando atenção ultimamente no canal. O Onix Turbo. É um carro aí que está chamando muita atenção. E é um carro que está sendo um excelentíssimo carro pra 2023, hein. Em 2023 aí ele ganhou como o melhor carro da Chevrolet. Como o Onix Turbo. Ficou um... Você é louco, cara. Aquele carro lá está representando muito. Ele é muito caro também, né, cara. Ele, nossa, acaba sendo um precinho meio salgado. Mas o carro é top demais, velho. É top demais, rapaziada. Desde manutenção, desde tudo. O carro tem uma performance que não é dele, velho. Sem falar do luxo também que é aquele carro. Então eu pretendo trazer, assim, no canal. Nossa, o Onix Turbo. Nossa, se trazer esse pro canal, vai ficar top, hein. Você é louco. Ia chamar demais. Mas a gente vai trazer, rapaziada. A gente é sonhador, né. Como eu falei pra vocês. A gente vai conseguir trazer. Ele no canal logo, logo. Em breve. Se Deus quiser. Tô ralando muito pra isso. E eu vou conseguir chegar, velho. Logo, logo. Vocês vão ter novidades sobre isso, né. Inclusive o Polo novo também é um carro excelente aí pra você. Pra tá trazendo no canal também, né, rapaziada. Porque não foge tanto do assunto do Polo, né. Porque, pra quem não sabe, aí eu tenho um Polo também que eu gravo no canal. Então eu já realizei vários projetos nele. Já falei de vários assuntos. E aí, por isso que a gente tá trazendo uns projetinhos meio diferenciados um pouco, né, mano. Mas, carro, cê é louco. Sem palavras também, velho. Então é isso, rapaziada. Vamos ficando com o vídeo aí. Espero que vocês tenham curtido um pouco. Entendido um pouco aí. Sobre alguns assuntos. E estamos de Ford Fiesta Zero, mano. Cê é louco. O carro tá chamando atenção demais. Tá com isso filme. O carro tá totalmente pintado. Não tem risco, não tem nada. O carro tá perfeitinho, mano. Cê é louco. E é isso. Vamos deixar o vídeo com vocês. Espero que vocês tenham curtido um pouco aí. Deixa muito like. Se inscreva no canal. Ative o sininho. E compartilhe o máximo, rapaziada. Que vocês puderem. E fui, men. E aí E aí E aí E aí E aí E aí